Em cima de um mar jumental que abalgava a bala Eis que de repente um anjo com a espada na mão Ves a jumenta desviar-se, balaão se irritou Para fazê-la voltar, balaão a espancou Mas pela segunda vez o anjo aparecer A jumenta desviou-se, balaão se empurecer Para fazê-la voltar, nela se pôs a bater Até aquele instante balaão nada pôde ver Chegando num caminho estreito Novamente o anjo do Senhor Quando a jumenta ouviu, no chão ela se deitou Balaão bastante irritado, novamente a espancou O Senhor ordenou a jumenta, a balaão assim ela falou Por que me espancaste três vezes? Sem nada eu te fiz Desde que sou tua, te servi como tu quis Alguma vez já fiz assim contigo? Respondeu balaão que não Naquele instante o Senhor deu Abriu os olhos de balaão Então balaão pôde ver O anjo do Senhor Ele confia em Deus Contra Deus ele pegou Agora arrependido Ao Senhor se humilhou Em tudo ele obedeceu Fazendo tudo que o anjo mandou Venha surdo pra ouvir Venha mudo pra falar Venha cego para ver O paralítico andar Venha endemoniado Receber libertação Venham todos pra ouvir O evangelho da salvação Está cansado e oprimido Doente sem salvação Anda errante pelo mundo Sem ter paz no coração Você precisa de Jesus Só Jesus pode salvar Ele espera por você No endereço que vamos dar Bem no centro de São Paulo Aonde fica este recinto O aconde de Sarzeta Cento e oitenta e cinco Igreja Deus é amor Pronto socorro de Jesus Surdo ouvem, mudos falam E o cego vê a luz Quantos amigos perguntam Por que sou tão alegre assim Respondo ainda mais alegre Respondo ainda mais alegre É porque Jesus vive em mim Jesus é meu pastor E nada me faltará Ele é minha vida e luz Com ele quero sempre estar Com ele quero sempre estar Se o amigo quer ser feliz E viver alegre assim E viver alegre assim Aceita também Jesus Ele para em ti O que fez em mim Tirou a tristeza que eu tinha Me curou e deu paz e perdão A alegria que todos sentimos É alegria de ser um cristão Vivo alegre sempre cantando Porque me sinto feliz Jesus já me libertou Perdoou tudo o que fiz Agora contente eu canto Porque Jesus me salvou Para mim não existe tristeza Com Jesus sempre alegre estou Está faltando uma opinião O que será que aconteceu Poderá estar sem guaridão Ou talvez adoecer Preciso ir procurar lá Isto é meu dever Talvez esteja ferida Desde abatida Quase a morrer Volta ovelha perdida Volte para o seu lar Porque o seu pastor Cheio de amor Esperando o rei só Esteja aonde estiver Buscá-la eu irei Para trazê-la de volta Para trazê-la de volta Respondo na rede de Deus Que fora do aflito Só sofrimento terás Não perderei mais tempo Irei no momento a ovelha buscar Volta o seu lar Volta ovelha perdida Volte para o seu lar Volte para o seu lar Porque o seu pastor Cheio de amor Esperando está O verdadeiro pastor Morreu por mim, por você Você, ovelha desgarrada Precisa compreender Jesus derramando seu sangue O inferno nos livrou Endurado por nossa cruz Morreu meu Jesus, o nosso pastor Volta, ovelha perdida Volte para o seu lar Porque o seu pastor Cheiro de amor Esperando estar Morreu meu Jesus, ovelha desgarrada